Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos no meio da precipitação tóxica. Já tem quase sete dias, está bem tranquilo, eu não me preocupo muito, como eu já disse, eu encaro a precipitação igual eu encaro o limo no Oxygen Out Included, deixo de boa, deixo de fazer todas as coisas, só não abuso né, que nem agora a única que está proibida de sair é a savana, mas o resto está tudo liberado no mapa inteiro, o resto está tudo sem restrição. É, eu comecei a fazer os carpetes, estava em zumbido psíquico que eu não vi, agora a pesquisa está indo de vento em pouco, aí a savana enfim começou a picotar os corpos, estava horrível aqui. De bola Bastante comida agora, para dar para esses bichos chatos aí Plantação de arroz Mas, esse solo aqui é fértil, eu nem lembro, mas é solo rico Vai acabar o pano já, acabou né, acabou, agora é só quando... Pera, esse algodão não morreu E a savana precisa fazer o serviço de agricultor É, assim que ela não tiver nada para fazer na cozinha Dois Enquanto a cozinha está bom Tela de pesquisa Cervejaria Já tinha começado já e parei E essa chuva é tóxica? Ela não pega a porcaria da precipitação tóxica, mas que ela é imune Também está de boa Passou para inicial escondido E o arco também está zerado Ela não está com restrição de plantável Aí, boa Plantar esse algodão aí Só ficar de olho aqui, ó Demora muito para subir, ó Às vezes dá uns saltos, né 7.7, ó Aí cai Ela está do lado de fora e começa a cair Aí pulou para 11 Só ficar de olho nela É como se ela fosse respirando E fosse... Olha lá 14, aí caiu para 13 Não dá para entender muito bem como funciona a precipitação Depois eu vou dar uma olhada na wiki Para ver como é que funciona, mas A princípio Não tem... É só serve para matar todos os bichos do mapa, né? Só serve para matar todos os bichos do mapa A vida selvagem acabou, ó A vida selvagem já era Esse bicho está fazendo aqui Adicionar tarefa, queimar corpo Cadáveres de animais Cadáveres humanos Só tirar o fresco E deixar o podre, tá, hein? Descorte essa configuração Queimar roupa aqui O que é isso aqui? Roupa pobre e horrível, tá? Rispis da cervejaria Já está de vento em pouco Agora eu preciso fazer o piso, né? Piso esterilizado Está 12 de prata É aqui E na cozinha, né? Se eu não me engano Se sobrar eu faço no... No laboratório Ele não tem nada, né? Ele só é limpo Negociação de paz Quero saber de paz, não Está atrapalhando minha sala de recriação Vou botar a Aang e a Huber aqui Para transportar Esse monte de bloco espalhado no... Putz, ele tirou os blocos aqui E não tinha pano Que vacilo, hein? Como é que está salvando aqui a doença dela? 30% Ok? Restrição Trabalho Volta para a cozinha Roupas rasgadas Quem está com a roupa da savana? Jaqueta de artilharia Mas eu fiz uma jaqueta para você E a jaqueta dela Aqui, ó Está com colete de defunto Esse D aqui é de defunto, né? Me falaram, eu não sabia Calça do Filho do Diabo Está ok Beleza Agora está virando um hospital mesmo, hein? A cervejaria eu tenho que fazer na... Na oficina, né? Esse negócio aqui eu não sei porque não funcionou Se alguém puder falar depois nos comentários aí Eu agradeceria muito Que eu coloquei qualquer qualidade E permitir roupas limpas e... Ah! Eu não escolhi o tipo de roupa Porra Vestuário Aí, mano Cabeção Qualidade 92 normal Mandou para cá Ah, agora eu consigo separar aqui as roupas Aí, agora eu tenho uma touquinha boa aqui Agora sim Vou até dar uma expandida nessa zona aqui que eu gostei Agora eu consigo separar minhas roupas, pô 786 de prata Ah, já acabou já o... O nevoeiro, já a precipitação tóxica Está liberada já a savana Um pouco impressionante ficou a sala de recriação Vamos colocar mais umas decorações Está na hora já, né? Vase de planta Recó de madeira 148 De jade? Pintão Dois Quatro Seis Tem mais jade lá fora? Tem mais um pouquinho Mas deu para colocar três vasos lá Aquele pouquinho que tem lá Eu faço mais um, né? Quatro Ela está bem zoadinha Bem zoada Pô, está dando refeição boa para o porco, mano Que sacanagem A Engie é doidona, né? Não para, não Está com resquícios ainda aqui do... Do acúmulo tóxico Mas acabou e eu nem percebi Mesa para sinuca Precisa de espaço Hum Vou tirar esse vaso daqui Instalar Pode pôr no quarto aqui da Engie Ela fez questão de levar para o quarto dela Plantar em Marocallis Esse aqui eu plantava automático É, plantava automático Procuto de Ambrose de novo Pesquisa da cervejaria Já vai sair Estrutura Produção Não, não posso fazer ainda Até porque eu não tenho, né? Muito tédio Faça mais variedade de recriação Ah, estou entediado de ficar jogando Vou falar essa parada aqui Um, dois, três, quatro, cinco É, diversão Mesa de poker Mesa de xadrez Como é que joga em xadrez aqui também? Pô, aqui funciona? Funciona Quanto é o que eu tenho? Mais madeira, né? Ordens Cortar árvores Que não tem muita não Expectação tóxica Foi braba Aí, quase não sobrou nada Bando meu arroz E a carne de humano Acabou Preciso de um ataque Preciso que venha me atacar Mano Sai da cozinha Então você não consegue parar Vai fazer a parte da agricultura Vai fazer a parte da agricultura que eu preciso plantar esses troços aqui Começar a fabricar droga Que era essa a proposta desde o início Sobrou Com o piso esterilizado também Aqui, né? Fiquei em tudo, né? Acho que Fiquei em tudo Gastar dinheiro O cara tá rico Porra, savana Até que enfim Até que enfim Esse bloco aqui é do que? Bloco de ardósia Fazer uns muros depois Dificuldade brutal aqui é meio... É, né? Brutal Brutal, né? Sala de recriação muito impressionante Bora sim Agora o jogo começou Depois de 20 episódios Situação Muito confortável Comeu boa refeição Sala de recriação Ligeiramente impressionante Não, muito impressionante Tá tirando Um pouco de dor E agora Terminando a pesquisa Cerveja Só deixar esse pessoal Mais alegre Vamos, savana Planta aí Ela planta bem, né? 11 de plantar E já vai pra 12 Ela tá com restrição Não, né? Não Ela não tá indo plantar aqui Cervejaria É... Preparação de chá Não, produção de droga Tô de bola Vamos Produção E agora sim Cervejaria Hum... Uma cadeira Bom piso aqui, né? Então assim É difícil Piso de ardose Frutura Mobília Cadeira E esse negócio que eu construí Serve pra quê? Armário de ferramenta Aumenta a velocidade de trabalho Precisa ser colocado perto De uma bancada Uma bancada Pode ser simultaneamente ligada Apenas Dois armários Ah... Ih, rapaz Então montei errado o negócio Não sabia disso Dá uma pausa aqui Que eu não sei o que que vem lá Eita, um monte de raposa Rapaz, se não fosse essas armadilhas Eu tava lascado Queria falar não Porque essas invasão aí Só me ajuda Coitada a árvore, né? 1.447 blocos de ardose Tá bom ou quer mais? Ela tá carregando, né? Não é pra você carregar, filha É pra você Só pesquisar E fazer o barril, né? Produção Barril de fermentação Não sei como é que isso aqui funciona Vou fazer dois Só pra ver Acabou a prata Acabou a prata Eu não tenho em gol Plata Vai, Arthur Arruma essa oficina aí Caramba, né? Agora no próximo layout Então eu tenho que colocar Esses armários aqui Dois armários Fator de velocidade Mais 6% Eu posso pôr dois armários, né? Aumento a velocidade de trabalho Precisa ser colocado Perto de uma bancada Uma bancada Pode ser Eu posso usar um Um pra mesma bancada Um armário Pra duas bancadas É isso? E aí eu posso Então usar um armário Pra quatro bancadas Quer dizer Tem que estar colado Ou adjacente Também serve Fator de velocidade 106% Isso mesmo Comentou 6% É isso mesmo Funciona De madeira Trabalho Fodador Esses quilos aí, mano Ih, eu venho na savana Já fui Muito fácil Manda outra De madeira De madeira, mano A madeira não tá crescendo As árvores, ó O Chang tá com doença grave Desnutrição Ih, caramba Ela tá Ela tá sem comida humana Destrição Política Panjáfia Aí, come Ô, louco Desnutrição Extrema, mano Caramba Chegou 83% Como é que não deu Nenhum aviso? Ou deu E eu não vi De novo, né? Ela já se curou Já, mano Ela não para Uma máquina Aí, mano Construiu as armadilhas Essa parada Do armário de ferramenta Agora eu fiquei Porque não aparece aqui Para construir O armário de ferramenta Aparece na bancada É A fundição Não conta Aqui conta Não consigo trazer gente Para a colônia Estou extremamente limitada Bom É isso aí Finalizar o episódio Por aqui Aí, o camão antipsíquico A gente se vê No próximo episódio É... Tá tudo muito calmo, né? Nem parece dificuldade brutal Valeu E... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Não esquece de deixar